Olá, paz e bem, salve Maria Imaculada! Você não clicou neste vídeo por acaso não, porque Deus quer falar ao seu coração hoje, quer que você se aproxime ainda mais dele. Então antes de mais nada, quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa curtir muito esta mensagem e que possa te fazer muito bem. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no Sinedro. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse, Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante e a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pôrdes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu tremerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. Habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor. Por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. Habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. Habitar no santuário do Senhor. E você gostou deste vídeo? Este conteúdo te fez bem? Te fez se aproximar mais de Deus? Rezar mais? Refletir de uma maneira diferente aí a vida? As suas dificuldades? Então não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um joinha, se inscrever no canal, ativando o sininho. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!